O suor é uma das formas mais simples e baratas para você eliminar toxina do seu corpo, é isso mesmo. Pelo suor você elimina toxinas e elimina também metal pesado, tá? Se você usa algum suplemento para eliminar metais pesados, por exemplo, e toxinas do corpo, o suor ele vai ajudar bastante também nesse quesito. Para você que já utiliza algum suplemento, suar a camisa sempre foi importante. Tanto é que hoje em dia a Organização Mundial da Saúde sabe que os sedentários estão muito mais propensos a ter doenças crônicas e muitas doenças que são complicadas no nosso dia a dia. Por isso suar é importante. Você não precisa se arrebentar na academia de tanto treinar para você usufruir desse benefício. Você precisa mexer o seu corpo. Sedentário para a Organização Mundial da Saúde é aquela pessoa que dá menos de 10 mil passos por dia. Existe até um aparelho que você compra e ele faz a contagem dos passos que você dá no seu dia a dia. Agora, falando de eliminar toxinas, aqui falando do suor, é importante você fazer uma atividade um pouco mais, digamos que agressiva. É bem verdade que existem pessoas que suam menos, suam menos do que as outras. Existem pessoas que suam bastante. Mas o suor é muito importante para a eliminação de toxinas. E você tem que se lembrar que você precisa se reidratar, porque o suor é perda de água para o seu organismo. Você precisa de uma boa água, de uma boa hidratação para você repor os eletrólitos que você vai perder também pelo suor. Mas isso é muito importante, tá? Conhecimento como esse daqui, simples. Suar a camisa. Você obtém fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Conhecimentos como esse e muito mais. São dois anos de curso onde você vai aprender várias terapias complementares alternativas para você ter saúde, para você manter a sua saúde, para você prevenir as doenças e para você também resolver muitos problemas de doenças, principalmente as doenças crônicas, corriqueiras do dia a dia. Tudo isso usando métodos naturais. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil é um curso de extensão acadêmica que tem dois anos de duração. O curso é todo online, você não vai precisar sair da sua casa, mas também as aulas são ao vivo. Ou seja, o momento que você está vendo a aula é o momento que ela está sendo transmitida. Isso é muito bom para você interagir com o seu professor, com os seus colegas no ambiente virtual, tá? E esse curso, ele vai dar para você uma profissão. Isso mesmo, uma profissão. A profissão de naturopata, que está lá no CBO, o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Quem sabe você já está cansado de trabalhar no ramo que você está e quer mudar, quer ajudar as pessoas a terem saúde. E até mesmo você e a sua própria família, então essa é a sua oportunidade. Lembra que você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. No final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, tá? E isso é muito importante. E você vai poder aí, quem sabe, se você quiser, ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, ensinar para esse pessoal como ter saúde e como reverter vários problemas de doença usando métodos naturais. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD ou o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso. Para daqui a dois anos, você já está aí com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural, profissionalmente. Fale com o PHD ou o doutor naturopata João Dapper e comece o seu certificado em mãos,